O Bitcoin é a tecnologia mais fascinante, instigante, a invenção tecnológica mais importante desde a internet. O Bitcoin é uma moeda digital, mas é muito mais do que apenas uma moeda. É também um sistema de pagamentos internacional, sem fronteiras e que não é controlado por nenhum banco nem por nenhum governo. É uma tecnologia que funciona em uma rede totalmente descentralizada. Isso nunca ocorreu na história da humanidade. É realmente algo revolucionário e sem precedentes. Talvez poucos consigam entender hoje as implicações dessa tecnologia e o impacto que ela terá no mundo. Porque a verdade é que ele terá impacto não somente no campo financeiro, mas também no campo político e social.